Muito bom dia de novo a todos, muito obrigado por se juntarem a este webinar que decorre na semana do acesso aberto, é uma semana internacional que é dedicada a estes tópicos que estão em torno do acesso aberto, a ciência aberta. O tema deste ano e o modo para este ano, para esta semana é a comunidade em detrimento da comercialização, por certo que irão ver uma série de iniciativas que decorrem tanto a nível nacional, por várias instituições, como a nível nacional. Portanto, nós também nos juntamos a esta iniciativa e vamos conduzir este webinar sobre o repositório de dados da Universidade do Minho, o dado repositório, destacando muito aquilo que o repositório pode apoiar os investigadores nas suas atividades deste ano de dados de investigação. Esta é a nossa agenda. Nós não vamos seguir necessariamente estes tópicos, mas os temas principais são estes. Portanto, antes mesmo de começarmos a apresentar o repositório, que funcionalidades é que ele tem, vamos começar por fazer uma breve contextualização. Onde é que o serviço do dado repositório se situa no contexto das atividades de dados de investigação? O que é que vai apoiar e em que fase? E então, depois vamos apresentar as várias funcionalidades, dar casos e exemplos práticos de como é que pode apoiar e o que é que oferece. Depois também iremos apresentar um conjunto de boas práticas que devem acompanhar a utilização do data repositório e acompanhar a preparação dos dados para a publicação e para a partilha. E, por fim, havendo aqui também algum tempo, neste intervalo de uma hora, fazer uma breve demonstração da ferramenta para que possam visualizar em logo, digamos assim, como um caso de demonstração, aquelas que são as funcionalidades principais. E, antes de avançarmos, gostaríamos de saber um pouco sobre o que é que diz a vossa experiência. No que diz respeito a estandardos de investigação, se conhecem o repositório de dados, se habitualmente já depositam os dados. Por isso, agora passo aqui a palavra à nossa colega Paula Moura, que irá lançar aqui um conjunto de questões. Não há questões nem corretas nem erradas, é apenas para dar a vossa experiência. E para ficarmos a saber um pouco mais sobre aquilo que vocês já fazem com os vossos dados. Sim, olá, bom dia e bem-vindos a este webinar. Eu julgo que vocês conseguem ver o ecrã e podem apontar o vosso telemóvel aqui para acederem a menti.com ou apontar o vosso telemóvel aqui para este QR Code. Que é para começarmos duas ou três perguntas, só para saber um pouquinho. Um pouco mais sobre a plateia que está aqui hoje. Já temos quatro pessoas aqui. Cinco. Eu vou avançando. A primeira pergunta é o que faço na UEM? Doutoramento, um pouco de tudo, não é? Mistrados, doutoramento, professores e investigadores, postdoc. Aguardamos aqui mais um pouco. Temos doze respostas. Não sei se mais querem juntar. O código está sempre em cima da tela, se vocês repararem. Se forem a menti.com, basta colocar o código 86704899. Ok. Professores e investigadores, mestrados e doutoramentos e dois postdoc. E a pergunta de chave, não é? Para este webinar. Costumam partilhar os vossos dados de investigação? Não ficam guardadinhos no meu PC? Sim, submeto os dados com o material suplementar dos artigos. Estou a recolher dados pela primeira vez. Já depositei dados no repositório. Apenas armazeno na cláudia institucional. Onde é que vocês se situam? Guardadinhos no PC? Material com o material suplementar dos artigos. Recolher dados pela primeira vez. Ok. Temos aqui pelo menos cinco pessoas que já depositaram no repositório. E outros que apenas armazenam na cláudia. Mas há muita gente que ainda guarda os dados no PC. Ok. Ok. Provavelmente podem ainda não estar em momento de partilha. Ou nunca chegou esse momento para partilha. Dependendo da fase em que estão na vossa investigação. E a partir de agora poderem ficar com um pouco mais de luz sobre o que é isto da ciência aberta. E partilha de dados em repositórios. E a partir daqui possam passar a ser advogados da ciência aberta e da partilha de dados. E se conhecem o data de repositório. Já ouviram falar? Se sim, mas não tenho conta. Já me registrei? Sim, já depositei e publiquei. Já se registraram? Boa. Há quem já tenha publicado? Boa. O André depois vai explicar como é que conhecem, mas ainda não têm em conta. O processo depois para registro, para começarem a fazer o depósito dos vossos dados. A grande maioria conhece, mas não tem conta. E depois há aqui uma pessoa que já publicou, que já depositou e que já publicou dados. Por isso também é uma mais-valia a nível de partilhas. Depois numa fase que gostaríamos de ter de conversa. E agora passo novamente ao André. Porque os resultados depois podem ser partilhados juntamente com os slides. Se tiverem curiosidade. Ok, muito bem. Obrigado pela vossa partilha. Assim também ficamos a saber um pouco mais sobre a vossa experiência. E também no final podemos aqui mostrar como criar a conta e como dar os primeiros passos no serviço para que possam passar a ser utilizados ativos aqui do serviço, assim esperamos, e que possam dar resposta àquilo que vocês necessitam para apoiar as vossas atividades de partilha dos dados de investigação. Portanto, antes de avançarmos com a aposentação do serviço, vamos fazer uma breve contextualização aqui sobre o que é que falámos. Quando estamos, digamos, no contexto da ciência aberta, aqui é sempre necessário situarmos-nos, quando falamos de estandados de investigação, estamos a falar de estandados quando vocês estão no vosso processo de investigação, da análise, do procedimento, depois do armazenamento, ou estamos a falar do momento da abertura e da partilha. É aqui que nós estamos focados agora nesta sessão. E vamos estar aqui neste contexto da partilha da abertura dos dados e no contexto da ciência aberta, seguindo aqui um conjunto de boas práticas que já vão sendo apresentadas pela comunidade, por várias instituições e também por entidades que financiam as atividades de investigação. E, portanto, aqui neste contexto da ciência aberta, falamos da partilha dos dados de investigação, que não pressupõe que todos os dados sejam abertos, por exemplo. Há um conjunto de possibilidades que nós poderemos utilizar para proteger os nossos dados, por exemplo, e o repositório também oferece isso. Há atribuição de licenças, que vão indicar os outros utilizadores como é que eles podem reutilizar os nossos dados. E a abertura dos dados tem por trás aqui alguns conceitos, como os dados FAIR, que é um conjunto de princípios que nós aqui não vamos detalhar, mas que provavelmente vocês já vão ouvindo, que têm a ver com a descoberta, a acessibilidade, a interoperabilidade e a reutilização dos dados. É importante, dentro do possível, o máximo possível, cumprir com estes princípios, para que os dados possam ser considerados abertos. E os dados abertos não é apenas a sua disponibilização num repositório, numa página web. É também importante seguir aqui um conjunto de duas práticas e destes princípios, disponibilizá-los em repositórios de dados confiáveis, associar esse conjunto de metadados e documentação, que permita a sua reutilização, a utilização também de formatos abertos, entre outras características. E, portanto, quando falámos da partilha e da abertura, é muito importante também saber os locais adequados para a sua publicação e depósito. Aqui, o data repositório assume-se como uma alternativa aos investigadores da Universidade do Minho, onde poderão depositar os vossos dados. Não é o único serviço que deverão utilizar, mas é um serviço que está ao vosso dispor para poderem depositar os vossos dados. Existem também outros serviços, como repositórios disciplinares, por exemplo, podem ser mais indicados de acordo com a área do conhecimento onde realizam as vossas atividades de investigação, mas o repositório de dados da Universidade do Minho é uma boa alternativa. É considerado um repositório confiável. E vamos ver mais à frente as várias possibilidades no que diz respeito aqui ao depósito dos dados. Também é importante aqui clarificar alguns conceitos. Para que até ficamos confortáveis quando falamos sobre o depósito, o acesso, a publicação. Portanto, depositar é o simples ato de carregar um objeto digital, que pode ser um conjunto de dados ou artigos, numa plataforma. Que permita a sua correta descrição através de metadados e que também, sendo possível, que implemente uma preservação a longo prazo. Mas isto não quer dizer necessariamente que vamos dar acesso aos dados, como falei ainda há pouco. Porque após o depósito dos nossos dados, os investigadores podem escolher qual é o tipo de acesso que vai ser concedido a cada conjunto de dados. Os dados podem ser abertos, restritos, fechados ou embargados. E depois também podemos associar a esses dados, ao nosso conjunto de dados, uma licença, por exemplo, a Creative Commons, que é a licença recomendada, que vai dar indicações claras sobre como é que os outros podem realizar os nossos dados e como é que nos devem citar, por exemplo. E depois temos aqui a partilha, a publicação e o arquivo. Portanto, a partilha é o simples ato de partilhar um conjunto de dados com outros. Pode ser ou não através de um repositório, mas, idealmente, através de um repositório, confiável. A publicação, aqui, pressupõe que um conjunto de dados possa ser encontrável, possa ser localizável. E, para isso, então é importante que ele possa ser depositado num repositório, como, por exemplo, o data repositório, que vai atribuir um identificador persistente, que, neste caso, é o DOI. É gerada também uma citação. O repositório, ele encontra-se agregado por alguns agregadores que são relevantes no contexto europeu e internacional. Portanto, os vossos dados irão serem localizáveis e podem ser citáveis. Até do ponto de vista do reporte da atividade de um projeto, isto é muito relevante. E, ao arquivar os vossos dados, aqui nesta atividade estão a assegurar a preservação ao longo prazo dos vossos dados, o que também, em determinadas situações, é muito importante. Então, e aqui no contexto, ainda no contexto da partilha de dados e investigação, o porquê de partilhar os dados. Existem, muitas vezes, alguns receios, até, no que diz respeito à partilha dos dados e investigação por parte dos investigadores. Por um lado, faz parte, portanto, do conjunto de boas práticas de fazer ciência, e no contexto da ciência aberta, como acabei de referir. Mas também é necessário implementar aqui um conjunto de procedimentos e uma metodologia para gerir os dados de forma adequada. E partilhar os dados, até como aqui esta imagem enuncia, faz parte das boas práticas de uma boa ciência, de uma boa gestão de ciência. E aqui há algumas mais valias, porque vai facilitar o processo de investigação, salvaguarda que os dados para a investigação que está a ocorrer e para futuras investigações possam estar disponíveis e outros possam reutilizar esses dados para evitar que outra equipa de investigação vá recolher os mesmos dados. Isto é que estamos aqui a despender recursos. Ao partilhar em repositórios e atribuir um identificador persistente, estamos aqui a promover também que o nosso trabalho possa ser citado. portanto, poderemos obter crédito através da sua publicação. Ao publicarmos os dados em repositórios confiáveis e ao associar os dados de investigação a uma publicação, por exemplo, estamos aqui a ser transparentes aqui no nosso processo de publicação. Indicamos claramente onde é que os dados estão, os dados estão acessíveis, estão documentados. Portanto, podemos evitar aqui também aquisições de fraude ou de uma conduta científica. e, em grande medida, também conseguimos cumprir com alguns requisitos dos financiadores que já vão dando indicação de que os conjuntos de dados que apoiam as publicações, as conclusões que são publicadas, poderão ser acompanhadas e comprovadas com os dados de investigação e que sejam publicados em repositórios confiáveis com a indicação de metadatos que possam descrever e documentar corretamente os dados, com a indicação do programa de financiamento, entre outros. Portanto, há aqui uma série de mais-valias associadas. E, neste contexto dos financiadores, este dispositivo serve para reforçar que já há um grande número de financiadores e até de editores que já vão dando e apresentando e requerendo práticas muito já objetivas no que diz respeito às estandardes de investigação, solicitando, como já enunciei, aqui algumas práticas. Por exemplo, o depósito e a partilha dos dados em repositórios confiáveis. Portanto, aqui o data repositório é um serviço que pode apoiar a vossa atividade de investigação de forma muito direta. Quando, por exemplo, tem que preparar um pesante de estandardes, se for o caso, se o financiador da vossa investigação assim o exigir, poderão indicar que irão utilizar o repositório de dados institucional, o data repositório, para apoiar esta atividade do depósito e a partilha dos dados e que oferece uma série de funcionalidades, como, por exemplo, a utilização de metadados, a documentação dos dados. Isto é um conjunto de mais-valias que o repositório oferece para apoiar o cumprimento destes requisitos. Aqui, já tudo exemplo, ficam apenas requisitos aqui, por exemplo, da Comissão Europeia, no quadro do Horizonte Europa, que já apresenta aqui um conjunto de requisitos muito particulares para a estandardes de investigação, em que um deles é a abertura dos dados através da sua publicação num repositório. A sua disponibilização obriga das licenças Creative Commons, que o repositório também apoia. Os dados devem ser tão abertos quanto possível, tão fechados quanto necessário, ou seja, é importante que os dados sejam publicados, mas há aqui um conjunto de situações em que obrigam a que os dados não sejam abertos e os financiadores não obrigam a que todos os dados sejam abertos. Por exemplo, se os nossos dados estiverem dados sensíveis ou se estiverem protegidos por algum interesse comercial, entre outros detalhes que possam estar associados aos dados, os nossos dados podem ser disponibilizados, digamos assim, num repositório, os metadatos que descrevem esse conjunto de dados, mas os dados em si podem ficar em acesso restrito para salvaguardar estas questões. Portanto, o data repositório também apoia estas questões. Aqui também para suportar esta ideia de que os financiadores estão cada vez mais a indicar estes requisitos. Temos também a Fundação da Caixa, que é um financiador que já vai assumindo também alguma relevância aqui no contexto nacional e não só, mas aqui no contexto português já vai apoiando uma série de projetos e a Fundação da Caixa também muito em linha com os requisitos da Comissão Europeia, também já apresenta aqui um conjunto de requisitos para as tandares de investigação, como por exemplo também a publicação em repositórios confiáveis, a atribuição de licenças, o tom aberto quanto possível, o tom fechado quanto necessário, entre outros requisitos. Portanto, aqui é importante ficarem com esta noção. Eu acredito que já muitos de vocês alteriam, mas aproveitamos para recordar e ficarem com a ideia de que o data repositório apoia o cumprimento, em parte, o cumprimento destes requisitos. Portanto, tenham em consideração este serviço para apoiar as vossas atividades, nesse sentido. E aqui, para reforçar um pouco mais aquilo que está por trás e as mais-valias da publicação dos dados, elas vão, para além de assegurar o cumprimento de requisitos e as boas práticas de ciência aberta, elas asseguram, estas atividades asseguram que os vossos dados também têm um papel mais proeminente, além das publicações, que era isto que não estávamos muito habituados nas últimas décadas da publicação que têm um impacto maior, mas ao partilharmos os nossos dados, ao disponibilizá-los em repositórios confiáveis, em associá-los às publicações, estamos a dar aqui um papel mais importante aos dados, através da sua publicação, correta documentação, esta associação dos dados das publicações, como já referi, e também a possibilidade de organizar os resultados de um projeto de investigação em coleções organizadas, que é algo que o Data Repository também oferece. É um serviço bastante flexível no que diz respeito à sua organização e, portanto, oferece a possibilidade de criar coleções específicas para projetos e até com algum nível de personalização, como vamos ver um pouco mais à frente. No entanto, para além de todas estas boas práticas, aquilo que os financiadores vão recomendando ou exigindo, há um conjunto de barreiras ou desafios ou receios que os investigadores sentem para disponibilizarem os seus dados. Aqui, neste diagrama, nós vemos o resultado de um workshop que foi feito com investigadores como vocês, que tiveram a oportunidade de apresentar quais é que eram as suas barreiras, os seus receios no que diz respeito à partilha e abertura dos seus dados de investigação. Portanto, isto é para que vocês tenham a consciência de que não são os únicos a ter estes sentimentos. e este diagrama aqui representa, digamos, as principais barreiras ou receios que os investigadores identificaram, que estão aqui categorizadas entre os grandes grupos, as preocupações com a reutilização, a falta de incentivos e barreiras ao conhecimento e depois para acompanhar essas barreiras são apresentadas soluções. Na prática que está abaixo da barreira. Por exemplo, a falta de tempo é uma das dificuldades. A existência de conteúdos sensíveis também é outro dos receios que os investigadores têm. Portanto, e depois acompanhado temos uma solução. Por exemplo, se nós possuímos dados sensíveis, então devemos tentar aplicar aqui alguma regra de anonimização aos nossos dados para que os possamos então disponibilizar ou então associar a uma licença restrita para que esses dados estejam protegidos. Também, muitas vezes vêm estas tarefas com mais uma carga de trabalho, digamos assim, o volume e o imenso trabalho que os investigadores já têm. Mas, aqui é um conjunto de procedimentos que se forem tidos em conta desde o início, como por exemplo, o planeamento dos estandados com o plano de estandados com a elaboração do plano de estandados a gestão deste processo pode ser mais mais fluida digamos assim ao longo do ciclo deste tanto do projeto. Depois poderão consultar este documento temos aqui a ligação para a sua versão completa. Então, avançando aqui para o depósito dos dados e para o repositório só para nos situarmos. onde é que nós estamos quando avançamos para a publicação dos dados onde é que nós estamos no ciclo de vida dos dados de investigação? Portanto, aqui temos uma das possíveis versões de um ciclo de vida dos dados de investigação. Digamos que aqui esta começamos aqui na fase de identificar as ideias o problema de investigação vamos para o planeamento e concepção recolhemos os dados fazemos a sua análise e processamento e chega o momento em que temos que publicar os resultados de investigação onde se incluem os artigos ou uma tese e também os dados é aqui que nós estamos e é muito importante também ter em conta que dados é que interessa publicar que dados é que nós devemos publicar e este diagrama aqui tem que representar isso porque num projeto de investigação nós geramos um grande volume de dados mas nem todos os dados que nós vamos gerar ou recolher vão ser digamos elegíveis para depósito de publicação no data repositório porque no data repositório ou no outro repositório de dados os dados que são considerados para publicação e partilha são os dados que podem apagar por exemplo as conclusões ou evidências apresentadas num artigo científico ou numa tese de doutoramento aqueles dados que não possuem dados sensíveis ou algum tipo de condicionamento para que possam ser efetivamente publicados e disponibilizados à comunidade em geral e dessa forma vamos atribuir também a documentação associada para a sua correta compreensão uma licença de realização e depois temos os dados que devem ser protegidos temos os dados que por exemplo não foram recolhidos mas não foram relevantes para apoiar as conclusões do estudo então esses dados vão ser armazenados numa solução de armazenamento que a instituição de ensino ou a certificação disponibilize para guardar esses dados para salvaguardar e colocá-los num local seguro de acordo com as características dos dados são dados sensíveis ou não nós aqui vamos falar dos dados que poderão ser publicados e servir para apoiar as conclusões de um estudo ou de uma investigação aqui neste diapositivo podemos ver as várias soluções para a partilha e publicação de dados nós não vamos focar em todas elas mas apenas para ficarem com esta ideia nós temos data journals que são papers em que o foco são os dados é apresentar os dados e uma breve descrição sobre eles temos o serviço de revistas para material suplementar que se calhar é um serviço que muitos de vocês já conhecem que é quando submetem um artigo científico os editores já pedem os dados que apoiam aquele artigo mas aqui muitas vezes são apenas umas tabelas ou uns gráficos que colocam num fecheiro à parte e que depois fica anexado ao artigo mas os destes dados nem vão ser encontráveis porque se vocês pesquisarem por esses dados eles não são encontráveis só encontram se encontrarem um artigo depois temos os repositórios temos os repositórios disciplinares por áreas académicas e existem infraestruturas europeias por exemplo que oferecem repositórios disciplinares relevantes com características específicas para os dados dessa área temos repositórios genéricos como por exemplo o Zenodo eu acredito que alguns vocês conhecem mas se não conhecerem vale a pena conhecerem o Zenodo é um repositório que aceita qualquer tipo de dados ou publicações em repositório europeu está baseado no CERN e portanto permite depósito de dados tem algumas limitações no princípio respeito ao volume tem um máximo de 50 gigas por depósito mas atribui também um identificador persistente e é agregado nos agregadores globais e os repositórios institucionais como é o caso do repositório dados da Omino o data repositório que vamos agora passar a falar um pouco mais sobre as suas características portanto é um repositório que visa apoiar hoje estão dados e as práticas de existência aberta como acabei de referir e apoia a partilha dos dados a sua publicidade e também apoia as atividades de gestão pois não é apenas um instrumento para colocar os dados disponíveis à comunidade mas é também para apoiar as boas práticas de documentação e estandados como vamos ver também de seguida é considerado um repositório confiável porque se encontra registrado em diretórios globais como é o caso do Influidata e do Firesharing que são diretórios onde nós podemos encontrar repositórios dados a nível global e os repositórios que aqui estão listados digamos são validados para que possam figurar aqui nestes diretórios também se encontra em agregado em serviços de referência como é o caso do Open Air que é a infraestrutura europeia para a informação científica notacete também também é encontrável via Google notacete search e encontra-se em processo de certificação de confiabilidade que é o core de artesial que apresentou um conjunto de requisitos que após verificação do seu cumprimento até esta digamos é um é um adicional faça aquilo que o repositório já tem é um adicional de garante que o repositório cumpre com um conjunto de 16 requisitos que asseguram que efetivamente o repositório é confiável mas à frente a minha colega Paula vai também falar um pouco mais sobre isto para explicar um bocadinho a dinâmica e a organização do serviço portanto como é que ele funciona na prática aqui alguns conceitos que é importante vocês terem que nós vamos passar a utilizar quando falamos de dataverts nós falamos de uma coleção de data sets ou conjuntos de dados um data set portanto é um conjunto de dados e um fecheiro o file ou fecheiro portanto é digamos a unidade uma das unidades que vai fazer parte do vosso conjunto de dados é um fecheiro que contém que contém dados aqui estas imagens eu vou explicar isto portanto um dataverse é uma coleção e aqui porquê que surge o nome dataverse porque o software que é utilizado para os repositórios se chama dataverse e a comunidade global acabou por adotar o nome do software para dar o nome às coleções portanto quando falamos dataverse são coleções e nós podemos ter coleções para os projetos de investigação e nós podemos criar coleções para cada projeto basta que nos contactem e nós poderemos fazer isso devemos ter coleções para centros de investigação para grupos de investigação para as escolas portanto há aqui uma grande flexibilidade e dentro dessas coleções podemos ter outras subcoleções ou data sets vários data sets que vão fazer parte dessa coleção em cada data set aqui também é importante esclarecer que nós não vamos ter apenas um fecheiro nós vamos ter vários fecheiros que contêm os nossos dados de investigação mas também vamos ter a documentação que apoia a descrição do nosso conjunto como por exemplo um fecheiro README onde nós vamos descrever que tipo de dados é que nós temos podemos descrever que dados é que contém cada um dos fecheiros que faz parte do nosso data set também pode conter o código em alguns casos é produzido código para interpretar aquele conjunto de dados portanto isso também pode fazer parte do data set portanto tudo aquilo que é relevante e que está associado com aquilo conjunto de dados pode ser publicado em conjunto juntamente com os metadados de descrição e o data repositorio oferece metadados descritivos e também alguns metadados disciplinares que apoiam ainda uma descrição mais pormenorizada como vamos ver também um pouco mais à frente agora começando aqui a olhar para as suas principais características e como é que apoia estas atividades de publicação e estandados portanto apoia o depósito dos fecheiros em coleções como o que eu ainda agora acabei de referir e portanto o que é que vem a apoiar que vocês possam que os investigadores possam organizar o depósito dos dados em coleções de acordo com a atividade do projeto ou do grupo de investigação pode haver aqui também digamos uma uma partilha de dados por fases porque vocês podem iniciar o depósito de um conjunto de dados mas ele esse conjunto de dados não ficar disponível ao público de imediato ele pode ficar em acesso restrito fica em formato de rascunho que é assim que se chama neste sistema e apenas quem deposita ou os colegas que fazem parte daquele grupo de investigação é que podem ver o dataset e podem ir trabalhando no dataset até que ele esteja preparado e pronto para a publicação e aqui neste slide vemos alguns exemplos aqui o primeiro exemplo à esquerda temos um exemplo de coleções para uma unidade na instituição que é a unidade de arqueologia em que temos uma coleção específica para esta unidade e depois subcoleções como vemos aqui temos arqueologia de moedas, arque tropestre, património e dentro destas coleções temos outras subcoleções isto de acordo com as necessidades e os requisitos desta unidade portanto o mesmo acontece para projetos de investigação aqui temos um exemplo de um dataset que está em rascunho e cuja partilha e acesso é definido por quem deposita até que ele possa ser publicado efetivamente e também aqui é esta indicação de que quando nós publicamos um dataset poderemos ter fecheiros que estão em acesso restrito como é este exemplo aqui em que nós vemos por exemplo aqui este ícone que é só para representar que o fecheiro está aqui disponível no repositório mas está em acesso restrito e os autores podem definir de que forma que ele pode ser disponibilizado se é que pode haver essa possibilidade e portanto depois fica aqui associado um botão para pedir o acesso se isto acontecer quem vai receber o pedido de acesso é o próprio autor portanto o autor depois é que vai definir se é disponível ou não de acordo com as condições e os termos que o autor definir o data repositório também apoia a citação e o report dos datasets através da atribuição de identificadores persistentes neste caso um DOI um digital object identifier que é sempre algo que os investidores gostam de ter associado aos resultados de investigação e portanto o facto de terem um DOI para o vosso dataset vai apoiar por exemplo a citação dos dados numa publicação apoia também o report junto dos financiadores e apoia também um dos princípios alguns dos princípios com um DOI o vosso dataset é encontrável e acessível aqui temos um exemplo temos aqui um dataset a imagem do dataset publicado e então nós temos um DOI associado temos uma citação que o próprio repositório atribui que vocês podem simplesmente reutilizar para citar numa publicação em que o DOI faz parte dessa citação e temos também um conjunto de metadados que nós podemos associar para apoiar a descrição e a documentação do nosso dataset é algo que eu já fui referindo bastantes vezes e que é o apoio ao cumprimento dos requisitos dos financiadores portanto o que é que o data repositório apoia muito facilmente nós podemos dar indicação dos projetos aos do que apoia a investigação no dataset na coleção e vamos já ver aqui alguns exemplos portanto aqui é um exemplo de informação de financiamento que é associado ao dataset portanto quando vocês criam um dataset e o descrevem há um campo específico para indicarem qual é o projeto e a entidade financiadora como é aqui o caso é um projeto apoiado pela FCT e depois temos aqui o código do financiamento e aqui outro exemplo de uma coleção foi criada especificamente para um projeto de investigação em que nós poderemos ter o seu logotipo podemos ter a sua descrição podemos ter aqui indicação dos parceiros e da entidade financiadora e isto é muito interessante para apoiar as atividades de reporte junto dos financiadores é sempre algo que os financiadores acabam por gostar e algo que dá aqui algum contributo adicional ao projeto à sua atividade porque podem indicar uma coleção específica com um URL específico para a coleção com uma personalização em concreto para essa coleção e é sempre interessante para apoiar o reporte junto dos financiadores também apoio a outra atividade que é muito interessante para os investigadores que é a disponibilização dos dados junto dos editores sempre que um autor submeta um artigo para publicação numa revista cada vez mais os editores também já vão tendo políticas para a disponibilização de dados que apoiam as conclusões que são apresentadas no artigo e então o data repositório também pode apoiar essa atividade como é que pode apoiar vou já aqui avançar para o próximo slide como eu referi há pouco um dataset pode ser mantido em formato rascunho portanto só os autores e a equipa é que têm acesso é que podem visualizar e se vocês no momento da submissão do artigo ainda não estiverem preparados para colocarem o dataset visível ao público vocês podem mantê-lo em acesso restrito e fazer com que ele possa ser acessível pelo editor então o que é que o repositório atualmente oferece oferece a possibilidade de criar este link privado que vemos aqui nesta janela e também aqui nesta caixa azul mais a pequenino portanto o autor pode criar um link privado que é este aqui que está aqui nesta caixa cinza e que pode empregar com o editor então apesar do dataset estar em rascunho e não estar visível ao público através deste link privado o editor pode acessar ao dataset e consultar os dados e que pode depois partilhar com os revisores do artigo por exemplo para que possa acompanhar então o processo de revisão ok aqui temos também um exemplo de indicação quando o artigo é publicado a indicação dos metadados do dataset sobre qual é que é a publicação que está associada a estes dados portanto há também um campo específico para indicarem a publicação relacionada onde podem colocar a citação correspondente em versões futuras do repositório que nós esperamos que seja para breve esta ligação com os editores vai ser ainda mais ágil porque vai permitir a anonimização dos metadados para que não se saiba quem é que são os autores mas por agora ainda não é possível a via é esta mas vão ficando atentos às atualizações do nosso serviço porque irá também disponibilizar essa hipótese permite também a documentação dos datasets com metadados gerais e disciplinares que é algo que os financiadores também solicitam que é a descrição adequada dos metadados e sempre possível com metadados disciplinares aqui neste lado apenas algumas evidências dos metadados disciplinares que são os mais genéricos digamos assim esta é apenas uma amostra mas tem mais detalhes ainda e depois temos três até então no futuro nós esperamos ter mais temos três esquemas de metadados disciplinares temos metadados específicos para as áreas das ciências sociais e humanas para astronomia e astrofísica e também para as ciências da vida portanto desta forma se a vossa investigação for numa destas áreas vocês poderão descrever com maior detalhe o vosso conjunto de dados isso é importante ter em conta e de seguida no que diz respeito ao registro e licenciamento usados para referência e licitação passo a palavra à minha colega Paula que passará agora a detalhar estas mais-valias e estas funcionalidades que o repositório também apoia digamos assim atribui-se licenças aos dados que publicam sim sim André estou aqui deixa-me só peço desculpa ok já estão a ver o slide certo? seguindo a apresentação das mais-valias associadas ao uso do data repositório aqui evidenciamos aspectos relacionados com a atribuição de licenças aos conjuntos de dados que por um lado indicam de forma clara como os outros pretendem usar os nossos dados como deverão usar e referenciar de igual forma e estamos também conforme o André tem vindo sempre a reforçar a importância de seguirmos as orientações dos financiadores o que aqui temos é em que momento é que isto acontece no data repositório o André também já foi falando existe uma área específica nos termos de uso onde nós vamos fazer a integração das licenças Creative Commons e igualmente também há um nível do próprio ficheiro onde também podemos fazer isso na imagem aqui da direita é só um print screen do ficheiro TXT do ficheiro Readme onde existe também a menção direta onde há as licenças que também colocamos para o utilizador e há um ficheiro este ficheiro Readme tem a vantagem que é o ficheiro que vai sempre acompanhar o conjunto de dados quando se faz quando eles estão disponíveis para download no repositório aqui poderão ver o nível de descrição de um ficheiro dentro de um dataset com a atribuição da própria licença de domínio público aqui que é a máxima preconizada pelas boas práticas ao nível da partilha de dados claro que nem todos os dados porão estar abertos também já foi sendo referenciado aqui por razões de privacidade de informação de dados sensíveis por questões comerciais de registro de registro de patentes entre outras e o data repositório aqui vai dar essa possibilidade de fechar um determinado ficheiro mas informar o utilizador que poderá eventualmente até pode ter eventualmente acesso a ele mas terá de pedir permissão e o utilizador o investigador diz em que termos é que poderá ter acesso a esses mesmos dados caso isso seja possível pronto consegue em todo o caso o investigador ter sempre acesso a quem faz o download dos próprios ficheiros usando aqui uma funcionalidade do data repositório que se chama de guestbook quase como um livro de visitas onde pode ativar este livro de visitas e o investigador fica sempre com a informação de quem fez o download por exemplo do dataset ou de um ficheiro em particular respondendo a questões simples que depois também são parametrizáveis dentro de cada coleção a aplicação dos termos e aqui é o reforço da mensagem pode ser feito existem abas correspondentes dentro do 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 data repositório ao nível dos termos de uso e ao nível do acesso restrito aos ficheiros pode ser feito de forma individualizada vem o data repositório vem também resolver a questão ligada à necessidade de ter ficheiros fechados e vem também de alguma forma auxiliar a máxima do as open as possible as closed as necessary e nós aqui conseguimos essa é mais uma imagem que vocês conseguem perceber da partilha do conjunto de dados que está associado do conjunto de ficheiros que está associado a um dataset com a identificação aqui neste caso de um ficheiro que está em acesso restrito e quando é acionado o pedido de acesso aos dados poderá abrir-se uma nova janela onde aqui como eu estava como admin as funcionalidades aparecem de forma já parece já auto preenchido mas eu aqui iria dizer quais os motivos porque é que eu quero fazer o download daquele ficheiro o dato repositório auxilia de igual forma no depósito e publicação e aqui poderão poderão ver a página a página de um de um de um dataset que foi publicado e ao nível dos próprios conjuntos de dados a própria os níveis de descrição que depois são associados a cada um dos ficheiros e conseguem também ter o acesso ao versionamento isto quer dizer o que? Quer dizer que o investigador pode ir fazendo o depósito dos conjuntos de dados e dos ficheiros de dados e ir atualizando esses mesmos ficheiros o sistema consegue identificar se existem alterações num depósito de um ficheiro já existente e mediante o tipo de alteração que possa existir dentro do ficheiro ele vai atribuir por exemplo uma versão pequenas alterações vai atribuir a versão 1.1 por exemplo e em versões mais impactantes ou em grandes alterações dentro dos ficheiros vai atribuir por exemplo uma versão 2. Aqui poderão ver no data repositório os campos de descrição do dataset onde podem identificar a publicação associada existe aqui um campo específico onde nós vamos associar e dizer onde é que estes dados estão associados e do lado do repositório existe também o campo específico onde nós vamos colocar o DOI de associação dos dados à própria publicação em baixo tem a menção de uma revista científica dentro de um artigo onde faz a menção no contexto de partilha e de práticas abertas de partilha dos dados e aqui diz claramente que os dados foram que estão disponíveis aqui no data repositório com identificação aqui do DOI no que toca à preservação de ficheiros e dos conjuntos de dados o data repositório é um repositório institucional confiável que se encontra registado conforme o André também já foi aqui mencionando alguns diretórios internacionais e nós também encontramos-nos neste momento em certificação a certificação do corte de silo que o André já referiu mas aqui a novidade é no contexto do sistema de gestão de qualidade implementado no serviço de documentação e bibliotecas da Ominho todos os processos de gestão e curadoria do data repositório receberam o selo de certificação de qualidade com base na ISO 9001 de 2015 o que foi um grande feito para nós e ficamos muito satisfeitos para facilitar ao nível da disseminação a disseminação dos resultados de investigação o data repositório também vai ajudar pela fácil a fácil dominação da disseminação dos dados através do uso de um identificador persistente através da identificação do próprio financiador na página de acesso ao dataset e aqui o exemplo que já foi anteriormente anteriormente mostrado este link por exemplo queria voltar para trás peço desculpa cliquei vimos a identificação do projeto o URL é um URL dedicado que pode que do conjunto de dados que pode ser facilmente partilhado com o financiador em contexto de reporte e inclusivamente colocado no plano de gestão de dados onde claramente vão indicar a infraestrutura que vão usar para depositar os vossos dados no rodapé aqui nesta área vem a identificação do financiador e das instituições e mesmo o próprio logotipo aqui só reforçar que vocês já viram também a identificação nos campos descritivos do conjunto de dados onde vocês mencionam de forma clara o próprio financiador no contexto da disseminação e comunicação dos resultados o repositório também dá a possibilidade de vocês terem acesso a dados estatísticos que também acabam por ser relevantes neste processo de associação dos dados às próprias publicações e é uma mais-valia e nós também temos um serviço agora que também permite associado aqui ao data repositório que permite depois também ver as próprias citações dos dados quando os dados são associados às publicações e quando estes também são citados e mencionados através do uso da correta citação dos próprios dados tantas razões que existem para ter boas práticas de ciência e para partilhar os dados de investigação em repositórios confiáveis como o data repositório e provavelmente vocês também encontrarão outras razões e que poderão também partilhar essas razões connosco ficam aqui estas dez só para vocês terem outros exemplos o data repositório é assim uma ferramenta que os vai auxiliar na gestão e partilha e a ter boas práticas de ciência aberta existe um serviço o data repositório tem desenvolvido uma malha de serviços que visam por um lado auxiliar no melhor uso da ferramenta materiais de suporte guias boletins vídeos tutoriais checklists na disseminação do serviço e melhores práticas de ciência aberta com a realização de escolas de invernos para gestão de dados e a escola de verão de ciência aberta a realização de webinars como este que está aqui a acontecer e a apresentação do próprio data repositório nas unidades de investigação e nas escolas e centros de investigação da universidade com os roadshows no apoio aos utilizadores e no apoio ao depósito dos dados também também o fazemos junto com os utilizadores e com os investigadores na curadoria das coleções na curadoria dos datasets e dos próprios ficheiros até termos todo o conjunto de dados pronto para ser partilhado com o mundo temos também ao vosso dispor um serviço de helpdesk onde damos apoio por e-mail a todos os utilizadores do data repositório e não só fazemos com agendamento com reuniões de esclarecimento sejam online ou via digital ou mesmo até presenciais o que quero dar aqui uma das ferramentas que nós desenvolvemos foi uma checklist que auxilia o investigador e o utilizador do data repositório por um lado antes de fazer o depósito a preparar os seus dados a organizar os ficheiros em pastas na atribuição de nomes na utilização de formatos normalizados a criação do tal ficheiro readme que é quase como um bilhete de entidade que acompanha o vosso conjunto de dados e reunir os metadados ou seja toda a informação descritiva que depois vai acompanhar em cada campo específico dentro do repositório no que diz respeito ao depósito e à publicação depois todos os passos que têm de percorrer até à publicação desde o registro ao certificar a coleção correta onde vai fazer o depósito criar o dataset adicionar todas as descrições ou os metadados descritivos da citação guardar o dataset criar fazer o depósito dos ficheiros descrever os conjuntos de dados e acrescentar os tais metadados disciplinares que atualmente conforme o André mostrou nós temos para as ciências sociais para as ciências da vida geospacial e astronomia vamos carregar os ficheiros definir os termos de uso lá está conforme já falamos e de que forma é que lhes vamos dar acesso podemos fazer isto de ficheiro a ficheiro como já vimos publicar e depois quando tivermos toda a informação associada ao conjunto de dados descrita e finalizada vamos publicar o conjunto de dados ou o enviamos para revisão neste caso os revisores poderão sermos nós ou então por exemplo os curadores outros curadores dentro das unidades de investigação se existirem na vossa unidade de investigação o data repositório tem uma área específica onde temos esta informação toda reunida que vocês podem que vocês podem pesquisar e o André até pode partilhar aí o link por favor que é para eu não estar a demorar mais mais tempo estamos quase em cima da hora e aqui conseguem encontrar toda a informação sobre o data repositório ações rápidas para depósito de dados e na área de apoio e informação vão encontrar toda a informação desde os guias os guias aos vídeos tutoriais aos voltinhos encontrar também a informação de apoio e a própria checklist que vocês também poderão poderão descarregar e fazer uso para vocês tínhamos aqui ainda André não sei se queres abrir pelo menos só para dar aqui uma ideia do para que os utilizadores se possam registrar os que aqui estão sim eu vou só aqui para completar uma resposta que estou a dar aqui no chat muito brevemente que tem a ver com os formatos de fecheiros e já agora também recomendo que possam os tantos colegas consultar essa essa informação sobre os formatos de fecheiros que é importante e que é sobre o que nós falamos há pouco sobre a utilização de formatos abertos e nós apresentamos um webinar no início deste ano onde demos uma informação mais detalhada ao nível da gestão e da partilha dos dados intencionamos também fazer brevemente e para o ano também teremos a escola de inverno Ok avançando aqui com a partilha da Crab muito rapidamente e poderão ir colocando mais questões de andarem no chat e se tivermos um ou dois minutos no fim pudermos responder ou a minha colega Paula também poderá ir responder no chat eu agora não sei porque estou aqui com alguma dificuldade em partilhar o ecrã porque não vejo a opção já vi Ok Portanto agora estamos a visualizar a página inicial do data repositório e para aqueles que ainda não possuem conta de utilizador se quiserem utilizar o serviço deverão criar uma conta o serviço até então ainda não está integrado com o serviço de autenticação da universidade como por exemplo para outros serviços portanto terão mesmo que criar uma conta e é bastante simples no canto superior direto à página temos a opção sign up e login nós vamos para os novos utilizadores vamos a sign up e temos um breve formulário para preencher não há qualquer tipo de requisito mas nós damos aqui algumas recomendações no que diz respeito aos dados que vão indicar para facilitar o processo de memorização de users e passwords nós recomendamos por exemplo que utilizem o mesmo username e password que já utilizam para os serviços da universidade isso é isto para facilitar o vosso processo mas aqui fica o vosso critério depois indicar aqui o vosso nome o vosso endereço de e-mail e aqui aqui sim nós gostaríamos mesmo que vocês indiquem o vosso endereço de e-mail institucional e não o endereço de e-mail pessoal ok isto é importante para a validação das vossas contas e para o processo de comunicação nós sabemos que nem sempre utilizam o e-mail institucional com frequência mas podíamos mesmo que o pudessem fazer na afiliação apesar de não ser um campo obrigatório é muito importante para nós que vocês indiquem qual é a vossa afiliação e tentem ser o mais específico possível isto para quê? para que nós possamos saber em que coleções é que vocês vão poder ter permissão para depósito porque o data repositório permite isso que é atribuir permissões específicas a cada utilizador indicando claramente onde é que cada um de nós pode depositar se é na coleção A, B ou C ok e por fim aceitar os termos gerais de uso do data repositório que está a consultar que estão disponíveis aqui se querem ler e por fim criam uma conta idealmente após criarem a conta o que é que devem fazer a seguir devem-nos avisar através do endereço de e-mail da LPDESC que está no chat informando-nos que criaram uma conta do utilizador e que querem ter permissão de depósito da coleção A, D ou C ok nós por norma temos aqui um processo de semanalmente ir lá verificar os novos utilizadores e caso haja algum novo utilizador que ainda não tem permissões nós entramos em contacto e asseguramos a atribuição de permissão mas se tiverem alguma urgência deverão logo entrar em contacto connosco por e-mail para que nós possamos garantir esse acesso ok depois de terem a conta fazem login eu vou fazer aqui rapidamente só esta parte para saberem como começar um depósito e termino por aí portanto quando fazem login estamos aqui na nossa página inicial vocês vão ter aqui um botão Add Data ou cá em cima no menu superior mas não é por aqui que devem ir vocês devem primeiro selecionar a coleção onde têm permissão de acesso portanto vocês podem fazê-lo de duas formas ou pesquisem a coleção aqui na caixa de pesquisa ou da seguinte forma que é mais fácil que é vão ao vosso nome de utilizador no canto superior direito vão ter uma série de opções uma delas é MyData no MyData vocês vão ver os datasets que publicaram e as coleções onde têm permissão para depósito claro que para os novos utilizadores vocês não vão ver esta lista vazia mas à medida que vão depositando e à medida que vão tendo permissões de depósito vão ver aqui as coleções neste momento eu vejo vejo tudo porque eu tenho permissão de administrador mas vamos imaginar que vocês vão à medida que vão tendo muitos datasets eles aparecem aqui na lista mas querem ver rapidamente a coleção é muito simples aqui do lado esquerdo seleciona a opção Data Verses que se recordam são as coleções ao clicar aqui vocês vão ver todas as coleções onde têm permissão ok vamos imaginar que era esta aqui selecionam no título e já estamos dentro da coleção aqui sim vocês podem clicar na opção é data novo dataset ou new dataset e a partir daqui tem um formulário para descrever o vosso dataset com os metadatos de citação gerais para carregar os fecheiros e para gravar o dataset e aqui para terminar aqui já vamos para além do tempo assim que salvam o dataset vocês estão a criar a versão rascunho que nós falamos há pouco que não fica de imediato visível ao público em geral fica só visível para vocês e para a equipa que tem permissões de curadoria na mesma coleção onde vocês estão a depositar o dataset e para nós para mim e para a Paula que somos os administradores do repositório depois assim que salvam esta versão e rascunho poderão continuar ao longo do tempo pelo tempo que vocês considerarem necessário poderão continuar a completar o dataset com mais metadados disciplinares a carregar fecheiros a completá-lo e quando estiverem preparados é que clicam no botão que vai permitir a sua publicação ok eu diria que preferiria por aqui não sei se valerá a pena destacar algo mais Paula ou se há aqui alguma questão também no chat já respondi tinha a ver com o limite e o período pelo qual o data repositório pode garantir o acesso continuado aos dados pelo menos isto é um work in progress não é nada disto está completamente fechado porque a nível de criação e de implementação de infraestruturas para apoiar todo o ciclo de vida de dados existem outras que ainda estão a ser pensadas por isso vão acompanhando as atividades aqui que vamos desenvolvendo e muito em breve também poderão poderão existir outras outras novidades mas garantimos diz diz desculpa não isso é só para dar a gravação da sessão para que também possam se quiserem abrir o microfone e colocar as vossas questões também estão à vontade para o fazer vou pôr só o Menti outra vez e fechamos aqui com o Menti só para recolher aqui e fechávamos ok já estão a ver o meu ecrã certo? sim pronto desapareceu ah ok se conseguem voltar novamente aqui Menti.com 86 70 48 99 e depois da exposição que fizemos aqui se conseguem apontar algumas vantagens para a publicação dos vossos dados de investigação visibilidade reconhecimento público sim esperamos que após esta nossa demonstração as mais valias do serviço possam encontrar mais vantagens e também motivados a publicar e sintam-se mesmo à vontade para nos contactar a mim e a Paula através daquilo entre o Mel dúvidas que possam ter na utilização do serviço como cargar os cheiros o formato o tamanho seja o que for estejam mesmo à vontade para nos contactar sim e mesmo se considerem que seja positivo e uma mais valia para a vossa unidade de investigação onde estão a desenvolver a vossa investigação se o data repositório ainda não foi ao vosso espaço para apresentar se nós contactem-nos pelo nosso e-mail data repositório ato sdb ummingpt e nós talvez possamos agendar uma ida ao vosso centro e à vossa unidade de investigação para apresentar o repositório de dados da universidade já temos aqui algumas respostas transparência da investigação rentabilização dos dados partilha com os editores ciência transparente reprodutível reutilização para a investigação com fiabilidade transparência rapidez de acesso à informação financiamento ok só mais uma pergunta o que é que levam daqui o que é que levam desta sessão eu não sei André acho que os slides nós vamos enviar depois os slides terão acesso aos slides onde tem todas as tem toda a informação e mesmo os nossos contactos pronto entretanto com este slide eu também partilho agora efetivamente a gravação ok e se alguém quiser para terminarmos a sessão colocar alguma alguma questão alguma questão está está